O início da colheita do arroz no Rio Grande do Sul reuniu produtores, autoridades e representantes de entidades do setor orizícola. A expectativa da safra 2017-2018 é de 7,9 milhões de toneladas. Já a produtividade média esperada é de 7,5 mil quilos por hectare. A abertura oficial da colheita ocorreu na Estação Experimental do Irga, em Cachoeirinha, na região metropolitana, com a presença do governador José Ivo Sartori. Nós precisamos rediscutir as regras do Mercosul, para que setores importantes como o arroz, como o leite, como o trigo, não sofram mais prejuízos do que já tem. Eles estão sendo penalizados com a atual livre comercialização. É preciso colocar um basta nisso e uma forma muito categórica, e isso depende de todas as entidades e de todas as organizações, junto, é verdade, com o mundo político, junto com a Assembleia, junto com o governo federal, junto com os senadores, junto com os deputados federais, para justamente fazermos isso. O Rio Grande do Sul é responsável por quase 70% do arroz produzido no país. Aqui no estado, participam da produção 12 mil agricultores, que movimentam mais de 6 bilhões de reais na economia gaúcha. A importância é indiscutível no aspecto social e econômico. São milhares de famílias que vivem e sobrevivem dessa atividade. O arroz é um cereal e um alimento praticamente pronto. A partir da colheta, só passa por um processo e já está disponível para consumo, para alimentação, diferente de outros. E vive um momento difícil. E nós temos acompanhado isso, o governador Sartori sempre tem também demonstrado e feito todo o apoio, assim como o vice-governador Cairoli, participando de ações. E é exatamente esse o nosso compromisso, de nós construirmos soluções de forma conjunta, com as entidades representativas do setor. A abertura da colheita do arroz busca o desenvolvimento do setor orizícola. Na oportunidade, são discutidos avanços científicos e tecnológicos, além da realidade do setor em nível nacional e internacional. Nós temos dado suporte a todas as entidades, a federal arroz, principalmente com os dados técnicos de custos, auxiliando em abertura de mercado para a gente poder exportar, porque precisamos trabalhar fortemente nesse tripé, aumentar a exportação, trabalhar nos custos, onde o IRGA tem um trabalho, que eu já vou falar em seguida, e trabalhar no Mercosul, que isso é muito mais político do que nós trabalhávamos especificamente nisso. E os custos também, nós temos que trabalhar no custo do Brasil, aí não é função do IRGA. O IRGA, sim, fazia o dever de casa, desenvolver materiais resistentes a doenças fúngicas. A gente já tem o material no campo, que é plantado em 50% da área, que não precisamos utilizar fungicida, isso é o baixo custo. Temos o manejo do projeto 10+, onde o produtor consegue, de fato, ter produtividades muito altas. À medida que ele tem produtividades altas, ele tem um custo por saco menor. Então, isso é excelente.